Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olá, amigos da Lagoa TV. Estamos iniciando mais um Engenho Digital. Conforme solicitado pelos webespectadores, vamos falar hoje o porquê que sumiu o botão compartilhar do Facebook. Na verdade, o botão compartilhar não sumiu. Apenas as regras de compartilhamento e principalmente de privacidade do Facebook foram alteradas. Essas regras foram alteradas no início de abril, mas os usuários aqui no Brasil foram perceber essa mudança mesmo apenas no final do mês. O que acontece? Hoje quem detém o controle desta privacidade é o próprio usuário. Ou seja, se o usuário faz uma publicação no Facebook e define que os seus amigos irão ver, apenas os amigos deste usuário poderão compartilhar esta publicação. Os amigos dos amigos, ficou um pouco engraçado inclusive, mas os amigos dos seus amigos apenas poderão visualizar essa publicação. Parece um pouquinho confuso, mas agora no exemplo aqui a gente pode deixar bem claro para o usuário. Bom, o usuário loga na sua conta do Facebook, vai em criar uma publicação, ele cria o post que deseja e aqui no botão amigos ele vai definir o que ele quer. Se é público, amigos, amigos, exceção ou somente eu. Enfim, desta maneira que o usuário vai ter o botão compartilhar novamente nas suas publicações. Repetindo, se esta publicação for pública, todos os amigos e os amigos dos seus contatos também poderão compartilhar a sua publicação. Ou seja, o Facebook definiu de uma maneira mais democrática, ou seja, quem escolhe o nível de privacidade é o próprio usuário. Obrigado.